Oi gente, tudo bem por aí? Aqui de novo nosso céu azul, graças a Deus. Tantos dias, né? Ficamos sem poder admirar. Sem aquelas nuvens de fumaça, podendo respirar melhor. Coisa bem boa, gente. Respirar é tudo de bom. Agora a gente fica assim, ó, bobo olhando para o céu. Parece que a gente não dava tanta importância, né? Agora que a gente pode admirar, a gente fica encantada com o céu azul do Rio Grande do Sul. Lá tá a mimosa, ó. Onde eu venho, ela vem atrás. Mostrar para vocês o que eu fiz semana passada. Tava chuviscando, daí tava bem gostoso, assim, de mexer na terra. Aí fiz essa floreira, juntei essas... Essa aqui, que eu acho que é a Fred Evens. Essa lindona azul que eu ganhei da Márcia. E essas duas aqui, acho que são iguais, ó. Juntei todas e fiz essa composição. E aquele vaso ali também que eu tinha ganhado e não tinha me animado a fazer. Aí juntei algumas paraguaenses. Aqui tava junto no vaso, daí eu deixei ali também, ó. E botei a colher de cobre. Agora eu quero botar mais um aqui nesse cantinho. Aqui dei uma limpada. Tirei uns raminhos ali, que tava tudo secando, né? Lá coloquei a minha falsa íris, que abriu flor semana passada. A petúnia tá linda ainda, ó. Não pode faltar água, né? Esses dias eu deixei faltar água. Nossa, ela tava desmaiada. E aqui nesse canto eu mudei de ideia. Em vez de botar flor lilás, que eu fiz um vaso só com ela, eu botei essas duas calanchói, ó. A colher de cobre. Tava muito pequena ali numa lata. E essa aqui que é só de colher de pedreiro, né? Aí preencheu bem esse campo aqui. O Eone também, acho que eu vou ter que trocar daqui, porque depois vira o sol. Pego o sol aqui, meu Deus, onde tava também todo murcho. Aí molhei e ele já levantou, ó. Ele é do frio, né? Do outono, inverno, ele não gosta de solão. Passei essa bonequinha pra cá, limpei essa mesa, organizei. Aqui deixei só os bichinhos, que daí o meu neto gosta de brincar. Tô lavando uma roupinha pra estender. Isso aqui continua linda, né? Daqui a pouco eu tenho que podar essas grandonas, eu acho. Olha só a petúnia. Meu Deus, hoje tá assim, ó. Vou botar mais magrinha, porque de ontem também. Quando eu cheguei, tava toda murcha. Porque o sol agora tá... Aqui tá sombra, né? Ele tá vindo, ó. Ele tá por aqui, ó. Pela ponta da casa. Aí depois ele vem pra lá, ó. Gente, fica o solão aqui, ó. Uma torreira tarde toda. E essas aqui gostam, ó. Essas da janela aqui. Agora eu botei uma aguinha. Elas adoram. Aqui tá brotando uns no caule, ó. Que eu andei dando uma podada, fazendo umas mudas novas. E essa aqui tá vindo à tona, ó. Tudo que é bebezinho. Ontem eu fui numa... Uma igreja próxima aqui de casa pra reformar os vasos. Aqui tá cheio de botões, ó. Tomara que eu consiga pegar no próximo vídeo pra vocês. É linda, linda, linda. Falsa íris. Ela é lilás. Daí fui mexer nas samambaias, nas folhagens. Dar uma ajeitada. Daí ganhei uma muda de samambaia aqui. Várias mudinhas que tava tupetado o chaxim, né? Ganhei essa crespa aqui, ó. Daí já tinham três ou quatro vasos, né? Daí a Jane me deu. E aqui peguei uma... Ganhei uma muda também dessa roxa e de outro lírio aqui, ó. Aqui eu deixei pra mostrar pra vocês, ó. Um vasinho novo que eu aprendi. Vi uma foto na internet, olha só. Recorta a parte de trás da garrafa. Deixa a tampinha e o gargalo. Daí faz um furinho aqui, ó. Do tamanho do gargalo. Passa o gargalo e daí tampa. E aqui a gente pode colocar numa grade, né? Ou numa cerca. Que fique assim, ó. Né? Que às vezes a gente tem... Alguma coisa que possa ficar pendurada aqui, ó. Por essa parte. Ah, eu achei muito legal. Dá pra fazer mini hortinha. Opa! Mini hortinha. Dá pra plantar o que quiser, né? Suculento. Olha que tá batendo a minha roupinha. Aqui botei na chuvinha também, que deu esses dias. Aqui já botei outra planta. Eu tô sempre trocando, né? E essa aqui eu boto dentro de casa, ela fica meio enjoadinha. Ela não gosta muito. E aqui eu tava fazendo a minha leiturinha aqui no meu cantinho. Já fiz o meu pilates. Aqui tá o cantinho da bagunça, que eu vou largando de tudo um pouquinho aqui. E essa aqui tá linda. Olha aqui a brotação. Ah, tá uma baita galha aqui. Que coisa linda. Olha essa jeboia pintada, né? E aqui tá a torreira do sol. Essa hora já tá milhão aqui o sol. E aqui também o céu bem azul, gente. Ah, a gente fica numa alegria, né? É coisa bem boa. Uma coisa tão simples assim, mas que deixa a gente tão feliz. Pra quem gosta de planta, né? Quem gosta da natureza. A gente gosta que ela esteja sempre bem, né? Porque daí a gente também fica bem. Onde a natureza estiver mal, a gente vai ficar mal. A gente não vive sem ela, né? A minha lavanda também aqui tá abrindo. Olha só. Eu tô até com o chapéu de tão quente que tá. Aí ela vai abrindo aqui, gente, ó. Aos pouquinhos, a florzinha. Aí ela tava murchinha, né? Aí eu pensei que a gente vê aquelas fotos na internet. Ela é um roxo bem forte, né? Não sei se é outra variedade. Ou é filtro, né? Porque aqui ela é bem clarinha, ó. Não tá nem focando, né? Direito, ó. É, o sol pegou. Ela já sentiu um pouquinho ali. Ficou murcho. Aí aqui abriu uma azulzinha que eu podei, ó. Ela tá vindo com tudo. Ela gosta de ser podada, ó. Podei bem rente ao soco. E aqui uma rosinha também que a Márcia me deu, que é muito lindinha. Abriu duas florzinhas. Essa aqui acho que eu vou aumentar o vaso dela e vou botar ela lá na frente. Eu gosto de deixar a frente bem florida. Essa aqui tá milhão também, essa florzinha. Olha que amor. É um boquê, ó. Um boquê por tudo. Bem amarelinho. Então tá, hoje eu queria compartilhar a alegria de ver o nosso céu azul de volta. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deixem um comentário. Deixem um joinha. Tchau, tchau. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho.